Hi guys, welcome back to my channel. Tudo bom com vocês, meus amores? O vídeo de hoje eu trouxe pra vocês, porque foi muito pedido, o pack de móveis para o The Sims 2, né? Eu tô pensando em trazer mais e, gente, é muito pack. São mais de 2GB de pack. E eu não consegui amostrar tudo, sabe? Teve coisas que eu não consegui amostrar porque era muita coisa. Mas, lembrando, são packs de móveis, tá bom? Pack de móveis. Caso vocês quiserem a parte 2 de mais pack, comente aqui embaixo que eu vou tá arrumando um tempinho pra tá vasculhando alguns conteúdos pra The Sims 2 e tá trazendo pra vocês, tá bom? Mas caso vocês deixarem aquele like, que é muito importante. Eu vou dizer que, assim, esse pack, pra mim, ele foi... ele tem muito conteúdo interessante. Ele tem cama de beliche, tá? Pra criança, pra adolescente, né? Pra o que você achar melhor. Mas ele tem cama de beliche, ele tem muitos... como é que eu posso dizer? Objetos pra quem gosta de decorar, assim, como eu amo decorar. Então tem comidinhas, tem cada tipozinho, tipo, cada coisinha simples, sabe? Muito fofinha pra colocar pra quem gosta de enfeitar, assim como eu. E, assim, gente, teve um mod, como se fosse um mod com todos os cheats ali. Então tem cheats de gravidez, cheats pra cada coisa que você quiser mudar em relação ao seu game. Que isso é muito legal, né, gente? É muito bom. E no The Sims 2 também, né? Que é deixar o jogo ainda mais realista, aquele toquinho realista e deixar pra facilitar, né, a jogabilidade. Às vezes depende de quem gosta, sabe, de mudar, deixar o jogo mais interessante, também pode usar, entendeu? Quem gosta pode esquecer e fingir que não tá ali, tá bom? Mas esse é o pack, gente, de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse pack. E como eu sempre digo, gente, deixa aquele like que é muito importante pra fortalecer o vídeo aqui no canal. E a gente conseguir crescer mais e mais o nosso canal, tá bom? E também, como eu tô dizendo pra vocês, como eu disse nos vídeos anteriores, eu tô começando a fazer... Eu tô começando... Não. Eu vou começar a fazer lives na Twitch, gente. Porque, como eu disse pra vocês, eu tenho estado ocupada. E pra gravar gameplay aqui pro YouTube vai ser meio difícil. Eu tô pensando se eu ainda vejo, se eu consigo trazer gameplay de The Sims 2 em lives pra vocês aqui no canal. Mas tudo depende da retenção de vocês. Se vocês vão gostar do vídeo, se vocês vão assistir até o final, né? Caso vocês queiram que eu faça uma live, porque gameplay vai ficar meio difícil, gente. Infelizmente, gameplay vai tá meio difícil porque já tá tendo dois vídeos. Eu tenho que estudar e estudar. Ai, gente, vida de quem tá no ensino médio é quem faz faculdade. Não é nada fácil. Mas, como eu disse, tudo vai depender. Caso vocês quiserem que eu faça uma live, pelo menos uma live, por semana, jogando The Sims 2 aqui com vocês, vocês podem comentar que eu vejo e organizo tudinho pra estar trazendo pelo menos uma vez lives de até 40 minutos, 30 minutos, jogando com vocês The Sims 2, tá bom? E lá na Twitch vai ser The Sims 4, o desafio do legado. Que, pra quem não sabe, vão lá. Vão lá se inscrever no meu canal no Twitch. Uhul! Pra acompanhar o novo desafio do legado, que eu vou tá fazendo live lá também, toda quinta-feira, ao meio-dia. Eu vou começar semana que vem, tá bom? Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do pack. Né? Esse pack tá recheado de coisas boas. Tem até pra quem gosta de fazer um closet pra sim. Isso vai ficar perfeito. Então, gente, tá da hora esse closet. Tá da hora. Até os móveis. Cada detalhe tá maravilhoso, tá bom? Tem muito conteúdo da hora. Eu não consegui, gente, mostrar tudo porque é muita coisa. E é muitos detalhezinhos, sabe? Mas vocês vão garimpando lá porque tem muito conteúdo da hora, tá bom? Mas é isso, meus amores. Já falei até demais. Assistam o vídeo até o final pra vocês verem sobre o mod. Que eu vou mostrar pra vocês ele no finalzinho, tá bom? Do vídeo. E é isso. Um grande beijos a todos. Até o próximo vídeo. Cuidado pra não explodir o passeio de vocês. Tomem cuidado, pelo amor de Deus. E caso vocês queiram a parte 2, comente aqui embaixo que eu trago a parte 2. De novos packs pra vocês. Pack pra bebês, né? Que é bem legal. Caso vocês querem pack pra bebês, interessante. Caso vocês querem um pack pra bebês, comente aqui embaixo que eu trago pack pra bebês. Ou outro pack pro Decimus 2 interessante, tá bom? É isso. Um grande beijos a todos. E quem não assistiu o meu vídeo de pack de roupas femininas no Decimus 2. Cliquem aqui no cardzinho acima. E vão assistir o vídeo e baixar, tá bom? Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get but a kid So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Stay me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then you'll get bored of killing me I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon I got eyes in the back of my head, I'm seeing Take me for granted and you know I'm leaving I'ma take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crap from seeing to believing Got a tasteful blood in my tongue keys And I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting with